Ser romântico, você exige, mas se aperce o sonho se imagina o amor Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não, senhor Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço da verão que o cego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Com a competidão de amor, eu, você, o bar e ela Eu, você, o bar e ela Ser romântico, você exige, mas se aperce o sonho se imagina o amor Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso, por favor, não se mude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço da verão que o cego que eu tinha A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Eu só quero uma noite de amor, eu, você, o bar e ela Eu, você, o bar e ela A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela A lua até beijou o mar, pra não ficar de vela Eu, você, o bar e ela Eu, você, o bar e ela Eu, você, o bar e ela